O cantor Matheus, da dupla Kawan e Matheus, precisou passar por uma cirurgia e está causando muita preocupação entre os fãs. E já já eu coloco para vocês um vídeo do próprio Matheus, dando detalhes a respeito de como é que está o estado de saúde dele, mas desde já a gente manda nossas vibrações positivas. Antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no Ar. Não está inscrito aqui no canal? É fácil e rápido de se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho da inscrição e se der, me segue lá no Instagram, arroba, jornalista, Fernando Borges, meu, muito obrigado a você. Vamos então assistir ao vídeo em que o Matheus dá detalhes sobre a sua internação, porque está causando, né? Primeiro ele publicou essa foto aí nas redes sociais e na sequência ele já fala, vamos ouvir. Fala aí, Matheus. Gente, tranquilizar um pouquinho, todo mundo que está perguntando. Eu fiz uma cirurgia hoje, cirurgia para corrigir o meu sépto e os cornetos também, que estavam bem grandes. E eu tive que fazer essa cirurgia, porque já não dava mais para esperar que eu estava tendo dificuldade para dormir. Estava tendo a apneia, aqueles sustos que a gente acorda durante a noite, né? Então, eu tirei, eu fiz a correção do sépto e os cornetos também diminuíram. É isso, ele fez a cirurgia de sépto para corrigir isso e agora está na recuperação. Vamos desejar então que o Matheus fique bem logo, logo. Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever aqui no canal. Eu te encontro na próxima conexão.